Você já ouviu falar em intolerância à lactose? Eu tenho, você tem? Pois é, essa intolerância está relacionada com uma característica que o nosso organismo tem, que é de possuir enzimas. No caso, na aula de hoje, nós vamos falar sobre essas enzimas, entender como que acontece aí uma intolerância à lactose. Então, primeiro de tudo, vamos entender quem são essas enzimas. As enzimas, na verdade, são componentes proteicos, ou seja, elas são formadas de proteínas. Mas essas proteínas vão estar ligadas e associadas em associação com outras substâncias que não são proteínas. No caso, a gente pode inclusive chamar essa estrutura que está associada ali, unida a essa enzima, a essa proteína, a gente pode chamar isso de coenzima, ou seja, uma estrutura que não é uma proteína, mas que está associada a uma proteína formando aí uma enzima. As enzimas, elas têm uma função extremamente importante no nosso organismo. Todo o nosso corpo vai funcionar com reações químicas. Então, para o nosso organismo funcionar, precisam acontecer reações químicas. Algumas reações químicas demoram muito tempo para acontecer e precisam, às vezes, aí de características muito específicas para acontecer. Aí entram as enzimas. Para que elas servem? O que elas vão fazer aí nessas reações? Essas enzimas, elas têm a capacidade de alterar átomos dos componentes onde elas atuam. A gente chama essa composição, onde a enzima vai atuar, de substrato. Então, o que a enzima faz? Ela pega átomos ali desse substrato, dessa reação química, modifica aí esses átomos, mexe com eles, isso leva ao enfraquecimento das ligações químicas. Aí, como essa ligação está mais fraca, essa reação química acontece mais rapidamente. Então, as enzimas, elas vão atuar aí diretamente nas reações químicas, acelerando as reações químicas. Assim, o nosso organismo consegue fazer as suas funções muito mais rápido e assim, né, conseguir realmente ter essas funções acontecendo dentro dele. Então, as enzimas servem para acelerar as reações químicas, ok? Como que ela vai fazer isso? A gente diz que as enzimas têm uma propriedade de chave fechadura. O que seria isso? Essa chave fechadura está relacionada com a estrutura da enzima. As enzimas, elas vão ter uma parte delas ali chamada de centro ativo. Esse centro ativo, ele consegue se conectar ao substrato. Aí, ela se encaixa nesse substrato, faz o que ela precisa fazer e depois ela se solta, né, se libera, podendo aí ser utilizada em um outro substrato. Então, pensa o seguinte, é como se eu tivesse ali uma fechadura, né, e eu precisasse que algo abrisse essa fechadura. Assim, a enzima vai lá, se conecta, faz o que ela precisa fazer, abre essa porta e sai para abrir uma outra porta, ok? Então, a gente chama isso, né, de chave fechadura, porque um vai auxiliar o outro ali nessa reação química. No caso, cada porta vai ter uma chave, ou seja, cada enzima vai funcionar apenas para um tipo de substrato. Então, se eu tenho o substrato X, eu tenho que ter a enzima X. Se eu tenho o substrato Y, eu tenho que ter a enzima Y. Não tem como uma X se encaixar na Y, ok? Então, cada tipo de substrato vai precisar de uma enzima única. Mas essa enzima, ela pode, né, migrar de um substrato para outro, ou seja, de um mesmo tipo de substrato, tá? Ela não vai aí, tá trocando, né, ah, eu vou num substrato X, depois eu vou no Y. Não, se ela for no X, ela vai continuar indo em outros substratos todos X, ok? A maioria das enzimas, no seu finalzinho da palavra, a gente tem o sufixo "-ase". Então, por exemplo, no caso, né, da enzima que vai quebrar o açúcar do leite, a gente chama ela de lactase. Ou seja, é uma enzima que vai auxiliar na reação química onde existe a quebra do açúcar do leite. Então, é lactase, relacionado ao leite, tase, o "-ase", ele é relacionado à enzima. A gente tem uma outra enzima, por exemplo, na nossa boca, na nossa saliva, que se chama amilase. A amilase é uma enzima que ela vai auxiliar na quebra do amido, que é também um tipo de açúcar. Então, as enzimas geralmente existem, né, algumas aí que não tem o sufixo "-ase", porém a maioria delas vai ter o sufixo "-ase", no finalzinho, ok? Antes da gente falar da intolerância à lactose, vamos só conhecer alguns fatores que influenciam aí essas enzimas. Depois a gente retorna aí pra intolerância. Como o nosso organismo é uma estrutura toda complexa, dependendo de algumas alterações que aconteçam dentro do nosso organismo, pode ser que essas enzimas, elas ou elas não funcionem, ou elas funcionem de forma reduzida, digamos assim. Então, vamos entender. Primeiro de tudo, a temperatura, né? Quando o nosso corpo tá aí numa temperatura muito elevada, até no máximo aí os seus 50 graus, as enzimas vão funcionar. Depois disso, elas param de funcionar e não tem mais ali os seus ajudantes de reações químicas. O pH também é outro fator que vai alterar. Dependendo do substrato, a gente vai ter que ter um pH maior ou um pH menor. Um pH básico ou um pH ácido. Então, quando isso altera, a enzima não funciona. Ela para de funcionar porque ela foi feita pra um tipo de pH. Se ela tá em outro pH, ela não vai funcionar da forma que ela deveria. E também a concentração de substrato. O que vai acontecer? Quando eu tenho muito substrato, eu vou produzir uma quantidade de enzimas pra aquele substrato, mas vai chegar um momento que eu vou ter muito substrato e eu não produzir enzima o suficiente. Então, ela vai fazer a sua função até a quantidade que ela tem. Acima disso, não tem como eu produzir mais. Aí, o organismo também leva mais tempo para as reações químicas. Então, a concentração de substrato também vai limitar a ativação das enzimas, ou seja, o funcionamento das enzimas. Em alguns casos, essas enzimas podem ser inativadas, ou seja, elas vão parar de funcionar por completo. Quais são esses casos? Quando acontece da gente ter metais pesados, como por exemplo, chumbo ou mercúrio, dentro do organismo, esses metais pesados inativam as enzimas. Outra coisa são substâncias tóxicas, ou seja, substâncias que dentro do nosso organismo acabam causando vários prejuízos. Um deles é fazer com que as enzimas parem de funcionar. E, além disso, também o formato da enzima. Pensa só, você está lá, chegando na sua casa, você tem ali várias chaves na sua mão. Quando você vai colocar a chave, pode ser que ela tente girar ali, porém ela não abre essa porta, não é? Isso acontece com as enzimas também. Elas podem ter algum centro ativo muito parecido com dois substratos diferentes. E daí uma enzima acaba se ligando ao substrato errado e aí não funciona, né? Obviamente. Então, isso faz com que também essas enzimas parem de funcionar. Porque se ela não encaixou na fechadura certa, não vai ter como isso acontecer. O que acontece aqui na inativação? Os metais pesados e as substâncias tóxicas são não competitivas. O que isso quer dizer? Um substrato não vai competir com outro. Uma reação química não vai competir com outra com a absorção dessas enzimas. Por quê? Porque se tem metal pesado, vai inativar todas as enzimas. Se eu tenho substâncias tóxicas, vai desativar todas as enzimas. Então, esses dois aqui, eles não vão ter ali uma competição entre os substratos. Já o formato da enzima, a gente vai ter uma competição aí, né? Então, a gente chama de competitiva. Por quê? Porque se eu tenho uma enzima muito parecida para dois substratos diferentes, aquele substrato que precisaria dessa enzima não recebe ela. E aquele que precisaria de outra enzima está ali empacado, né? Naquela enzima que não é necessária. Então, isso pode gerar aí uma competição, entre aspas, né? Entre os substratos. Ok? E agora, vamos finalmente desvendar aí este grande problema chamado intolerância à lactose. O que acontece? A lactose, geralmente o sufixo "-ose", está relacionado com açúcar, tá? Então, a lactose é o açúcar do leite. O que acontece? O nosso organismo, ele tem sim enzimas, que é a lactase, que é responsável pela quebra da lactose. O que acontece? A lactose é um açúcar muito grande. Então, para o nosso organismo conseguir absorver esse açúcar, essa lactose tem que ser quebrada em pequenos pedaços para conseguir ser absorvido. Então, toda vez que a gente toma leite ou qualquer derivado do leite, esse açúcar é quebradinho lá no intestino pela enzima lactase. Em alguns casos, a gente já está descobrindo aí que tem muito caso, na verdade, né? A gente para de produzir essa enzima, porque veja só, ser humano foi um bicho criado para mamar, né? Para tomar o leite apenas na primeira infância. A gente não foi criado, nosso organismo não foi feito para absorver aí esse açúcar durante a vida adulta. Na verdade, a gente foi feito para absorver ali durante a primeira infância para nutrição. Apenas isso. Então, o nosso corpo, digamos que não tem a obrigação de gerar várias lactases, né? Ela não é obrigada a produzir várias enzimas, porque a gente já foi nutrido, a gente não precisa mais desse leite. Mas, por uma questão cultural, né? E também de absorção de cálcio, a gente acaba consumindo muito leite. Então, no caso, essa lactase, né? Essa enzima, ela acaba sendo inativada. Ou seja, a gente para de produzir essa enzima. Aí, o que acontece? Quando você toma o leite ou come algum derivado, chega muito açúcar lá no seu intestino. Chegando muito açúcar no seu intestino, as bactérias ficam doidonas, as bactérias adoram esse açúcar em excesso e elas começam a fazer fermentação. Fermenta, 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 fermenta. Essa fermentação gera gases. Esses gases fazem o estufamento, né? Aqui da estrutura abdominal, além de gerar cólica, desconforto. E, em alguns casos, em sua maioria dos casos, né? Pode gerar diarreia. Em outros casos, aí pode gerar constipação, que é quando a gente não consegue aí liberar as fezes. Então, tem dois fatores, né? Dois casos que podem gerar. Na maioria dos casos, pode ser tratado apenas evitando aí os leites e os derivados, né? Porque já que a gente não tem a enzima, a gente deve evitar esse tipo de produto. Mas, em outros casos, já existem medicamentos, né? Que trazem a enzima aí produzida em laboratório. Aí, a gente toma a enzima, depois toma aí o leite e daí a enzima consegue fazer o seu papel. Em outros casos, a maioria dos industrializados hoje tem a enzima dentro do produto. Mas, temos que tomar bastante cuidado. Porque, em alguns casos, né? Desses industrializados, que colocam a lactase dentro do produto, acaba que eles adicionam um pouco mais de açúcar. Já que a enzima dentro do leite já vai fazer essa quebra, né? Então, eles acabam colocando um pouco mais de açúcar aí. E daí, por exemplo, em pessoas com diabetes, tem que tomar cuidado nesse tipo de produto. Tá certo? Então, as enzimas são estruturas proteicas, ou seja, são proteínas que estão dentro do nosso organismo para acelerar as reações químicas. Ok? Então, tem vários fatores aí que vão alterar e facilitar, né, essas enzimas do seu trabalho. E, também, essas enzimas vão funcionar aí de maneira adequada para cada local que elas vão atuar. Tá certo? Faça, então, os nossos simulados, veja aí como está o seu conhecimento sobre as enzimas, veja as nossas outras aulas sobre os componentes que formam a nossa estrutura corporal, e nós nos vemos numa próxima aula. Um grande beijo. Tchau! 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 Tchau!